Seja bem-vindo ao Autódromo Internacional Ayrton Senna aqui na cidade de Goiânia. É de onde nós vamos acompanhando a partir de agora as emoções da quinta etapa do Porsche GT3 Camp Challenge Brasil. Veja aí, luz vermelha já acesa, os pilotos pela linha interna. Quando se apagarem as luzes vermelhas vai estar valendo. Espalha o pelotão na reta de largada no Autódromo de Goiânia. Agora o Cristiano tem de defender, não tem, é meio. O X vem, Fernando e Cristiano, lado a lado. Quem é que vai entrar pelo miolo na terceira posição? O Cristiano Piquet agora conseguiu, tanto pressionou que agora conseguiu. Olha, vem no zigue-zague, JP Mauro a quarta na temporada de 2015. Passa o Cristiano Piquet em segundo. É o mundo que eu estava em a escuridão do mundo. É o Piquet. É o Piquet, espalha o pelotão na reta de largada. Olha como já vem pra cima o Elias Azevedo. O Elias passa... O Cristiano Piquet já vem atacando em terceiro. Em cima do Cristiano, o mergulho vai ter toque. Não cabe todo mundo aí. Não, 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 não. O que acontece é que o JP Mauro perdeu tempo nessa volta e o Cristiano Piquet chegou. Cristiano Piquet na última volta pra ser segundo colocado. Sensacional corrida do Cristiano Piquet. O que acontece é que o pai 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 é que Obrigado.